O Zoológico de Goiânia está de volta, meio-dia e 34. Cássio, eu não sei se a notícia é boa, se a gente ainda fica na dúvida, mas o negócio é que o Zoológico de Goiânia reabriu essa semana, depois de quase sete meses fechado. O espaço recebeu adaptações para permitir a presença do público e diminuir o risco de contágio pelo coronavírus. Olha só a felicidade do João Pedro de poder voltar ao Zoológico. O que você está achando de vir no Zoológico depois de tanto tempo, sem poder sair de casa? Como diz o meme, bem louco. Eu acho aqui incrível, as árvores, os bichos e tudo mais. Pela manhã, a movimentação foi pequena. O parque reabriu na última quarta-feira e este é o primeiro final de semana de funcionamento após sete meses fechado. Na entrada, os visitantes têm a temperatura ferida e desinfetam os calçados antes de entrar. Os funcionários do parque receberam treinamento e a estrutura do local passou por reformas e adequações. Esse passeio tem que ser feito todo com a máscara, utilizando a máscara. Então, assim, a gente tem maior alegria, maior prazer de receber a população aqui, mas a gente pede encarecidamente que permaneça com a máscara durante o período de visitação, que obedeça os fluxos que foram criados aqui, principalmente nos locais de maior, que ficam a maior aglomeração. Então, com isso, com certeza vai ter um passeio agradável, sem correr nenhum risco de contaminação aqui dentro do parque. A reabertura do zoológico foi autorizada pelo último decreto publicado pela Prefeitura de Goiânia. Segundo o documento, a liberação só foi possível porque houve a diminuição na evolução da Covid-19. Pra quem trabalha como ambulante dentro do parque, a abertura já era esperada. Pra comecinho, tá até bonzinho. Assim, não vou falar que tá bom, mas tá bonzinho pra nós. Por enquanto tem pouca gente, né? Mas eu acredito que hoje vai dar mais pessoas. Já deu pra fazer um dinheirinho aí durante esses dias? Já, sim.